E vamos lá, me chamo Mini Jojo e sejam bem-vindos a minha série de Balthy Hunter PC. No vídeo de hoje, olha a espada que não vai jogar nem... Consegue nem segurar direito, Mini Jojo, meu Deus, cara. Bom, mas não vai estar jogando hoje de Saber, rapaziada. E vamos combar também com a minha raça, que vocês estão ligados que é a melhor raça do jogo. E se eu não me engano, a Saber, ela dá muito dano, é uma das espadas que dá mais dano no jogo. Então eu acho que vai combar bem com a minha raça, que também dá mais dano, tá? Então eu vou ativar a minha raça aqui e fazer o combozinho que eu vou ensinar pra vocês na estante ali, tá? E pra combar com isso, eu peguei agora de uma, porque também dá muito dano. E é isso, vamos tentar fazer um combo aí o mais rápido possível pra levar o inimigo de F. Eu acho que, sei lá, vai ser um combo muito bom, cara. Se eu utilizar essa Ciborgue, provavelmente seria melhor, já que a Saber não quebra raqui. Mas eu acho que vai ficar bom do mesmo jeito, é só a gente tentar quebrar o raqui antes, tá? Aí, rapaziada, já, por favor, já se inscreve, deixa o like e comenta alguma coisa pra tá ajudando o Jojo, tá? Mas bora lá, ó. O combozinho é legal e simples também, tá? Na verdade, eu vou ativar a minha raça pra ver como é que fica, ó. E ver minha raça. Só que, mesmo ativando a raça, não vai dar tanto dano. Aí pega com esse, depois esse e segura com esse. Ou vice-versa, tá? Pode jogar também o primeiro C e depois o X, ou o X e depois o C, tá? Então, pra mim é um combo muito bom. E vamos ver se funciona aí nos inimigos. Vocês tá ligado que aqui deu pouco dano? Eu acho que é porque a Saber não deu o dano crítico. Porque, pra quem não sabe, ela tem um dano crítico. Ó, vamos ver aqui. É, ó. Ela dá mais ou menos isso daqui. Ah, e outra coisa. Eu tô com a estrelinha nela. Eu só não tô com a maestria no máximo. Mas, provavelmente, tem a estrelinha aqui. E 400 tem maestria aqui, que também é muito. E pra quem quer saber, os status também tá aqui, ó, rapaziada. Mas é isso. Agora bora pro server público procurar uns PVP aí insano e ver como é que esse combo se sai. Nossa, rapaziada. Tem dois caras aqui. Meu Deus, esse cara tá de raça aqui, ó. Tem um que é ciborgue e outro que é fish. Ó, aquele ali é o ciborgue. E o fish tá bem aqui, ó. Os dois me atacando com a raça V4, rapaziada. Será que eu consigo levar o Jeff? Ah, acho que esse aqui não. Esse aqui talvez eu consiga, ó. Calma. Esse daqui é o de dog com o ciborgue. Ciborgue é meio complicado, rapaziada. Vamos ver se ele aguenta o Jojo. Vem cá. Aí, ó. Peguei. Peguei também, rapaziada. Boa! Boa, fiz o combo completo. Só que ele não foi Jeff por causa da ciborgue, né? Ciborgue dele que deixou ele bem vivinho da Silva. Eu falei pra vocês, a ciborgue é uma raça muito boa. Porque além dela dar dano, ela ainda te protege, né? Porque ela tem uma certa defesa. Não é muito igual a fish, mas se eu não me engano, é uns 30%, 20%. Não é muito, mas, né? O básico. Ah, o cara tava me chamando de runner e agora quem tá correndo é ele. Vem cá. Vai cair de novo no meu ataque. Peguei. GG, rapaziada. Foi Jeff. Nossa, ele me deu um bastante balte. Aí, rapaziada. Ele veio de novo. Só bora. Vamos ver se eu consigo pegar ele aqui na volta. Ah, não. Vem cá. Opa, tomou. Vamos aí, rapaziada. Senão eu posso ir de Jeff. Porque como é Doug, cara. O Doug inclusive veio na loja, né? Aí por isso tá cheio de gente assim, utilizando a Doug. Então é bem complicado. O bom da Sogita é que quando os caras tão no A, assim, de vez em quando a Sogita pega. É só esperar ele jogar o V, né? É por isso que eu jogo muito o V nos inimigos. Ele vai ficar só no A agora. Ele não tá com medo de mim. Aí, ó. Tá vendo? Ele vai ficar só no A agora. Mas na hora que acabar os pulos dele, eu vou pra cima. É. Só que aí ele não consegue fazer o combo dele também, né? Mano, ele ativou. Mentira. Ele conseguiu puxar. Cara, passarinho, rapaz. Ah, não, rapaziada. Ah, não, cara. Como assim? Como é que esse cara tá colocando perto dele? Também vou ficar... Vou correr agora também, né? Você pode ficar no A, então eu vou correr. Ai, morri. Calma aí, rapaziada. GG, caía. Peguei. Ah, vai ativar raça? Tá bom. Vamos ver qual tem a raça melhor. Agora sim, rapaziada. Vai dar pra ver se funciona mesmo como que eu tava pensando. Porque a ideia é basicamente essa. É utilizar a raça pra dar o máximo possível de dano nos inimigos. Ah, mano. O cara só corre, cara. Meu Deus. Vem cá. Agora sim. Peguei. GG, rapaziada. Mano, como eu falei, a raça é muito apelona. E dá pra jogar bem com a CB até com isso, cara. Meu Deus. Uma última contra ele, rapaziada. Resentei aqui, né? Pra poder... Eu não tô com vontade de contra ele. Mas bora lá. Será que ele vai mesmo? Vai, ele vai. Ele já tá com o VP ativo, rapaziada. Só bora. Eu não sei bem se esse cara não tá me levando de F. Porque ele tem 7 milhões de balt. E... Ai, eu errei. Beleza. Consegui fugir dele. E como eu tava falando, né? Ele tem 7 milhões de balt. Ele joga com a raça muito apelona. E ele também é usuário de Doug. Tem uma fruta muito boa, pra quem não sabe, tá? Ah, é. Talvez eu tenha ido de F aqui. Com licença. Peguei. Nossa, rapaziada. Quase fui de F agora. Vocês perceberam? Meu Deus, cara. Tenho que correr. Peguei. Boa, rapaziada. 3k de dano nele. Desce aí. Desce aí. Desce aí. Eu tô muito tempo pra refeitar com esse cara, véi. Meu Deus. Toma. Toma. É porque tem que tomar cuidado, rapaziada. A Doug é muito apelona. Vocês perceberam ali, né? Ele acerta quase todos os ataques da Doug. Beard. Aí, ó. Até que enfim, desceu. Vamo aí agora. Peguei. GG, rapaziada. Boa. Aí, rapaziada. Só bora. PVP aqui. O amigo meu que chamou, né? Então, só bora. Ih, mano. Ele é Fich. Amigo meu usando o Fich, rapaz. Que isso? Acho que vocês estão ligados. Eu jogava muito com ele antigamente. Mas bora lá. Eu acho que eu consigo ganhar pra ele. Eu acho. Não tenho certeza. Vai que ele melhorou, né? De uma época que ele tava conseguindo ganhar pra mim. Beleza. Vou tentar não usar o... Açouguete só pra não lagar ele, tá, rapaziada? Vou tentar. Não garanto. Vem cá. Ih, rapaz. Não. Ele não ativou a Fich. Vem cá. Ele não ativou, rapaziada. Ele tá jogando skill. Ah, é uma pena que eu não tô skill. Vou ruxar nele aqui. Calma. Eu tô subestimando ele, rapaziada. Acho que ele não vai usar, porque ele sabe que eu não gosto da Fich. Acho que é isso. Será? Não, ele usou. Toma aí, ó. Será que eu consigo puxar um combo aqui? Talvez eu consiga. Ah, ele usou o TP e fugiu. Boa. Beleza, peguei. Vem cá. Peguei, rapaziada. Acho que agora ele vai de F que ele tá sem raça. Não, ele tá com raça. Ué, ele tá sem raça ou tá sem raça? Beleza, rapaziada. Foi de F? Boa, foi de F. Aí, rapaziada. Só bora. Quatro PVPzinho aqui. Vamos lá ver se o cara é bom mesmo. Ele é Ice também, igual eu, tá? Mas cuidado. Só que a estratégia dele é stunar com a Ice mesmo. Minha estratégia normalmente é stunar com a Solgita, porque é o que eu sei mais stunar, tá? Mas eu já consegui stunar ele. Beleza, peguei. Boa. Cuidado agora, senão ele pode me pegar aqui. Boa, rapaziada. Eu acho que eu joguei bem agora contra ele. Ah, só pra conquistar, ele tem muito balde. Muito mesmo. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Ah, ele cancelou meu ataque. Fui de F. Peguei. Boa, rapaziada. Ele não quis usar. Beleza. Ele tem muito balde, rapaziada. Você pode ver, ele tem 5 milhões. Pronto, rapaziada. Vamos contra o Luiz de novo. Eu chamei uma rapaziada que tava no Discord pra jogar comigo, tá? Porque, mano, um servidor privado é meio complicado. Se bem que os meus inscritos também, né? É uns fishzinho. Vem cá. Peguei. Aí ele disse que não ia usar fish, não. Mas, nossa, ele conseguiu escapar. Só usa no haki, tá vendo? Isso aqui é habilidade. Isso aqui é um James. Uma salada de fruta. Olha que habilidade, rapaziada. Começar a usar isso aqui agora é assim, ó. Toma. Agora sim. Ela ativou a raça pra no IDF. Ó, vamos ver. Acho que ele tem estratégia de usar a fish, só que quando tá com 30% de vida. É o que uns amigos meus fez, tá? Mas, bora lá, ó. Peguei. Foi quase, hein? Foi quase, rapaziada. GG, boa. Pronto, rapaziada. Só bora. Vamos pro último BRP com ele aqui. Eu falei que ele podia usar a fish. Ele eu deixo, rapaziada. Deixa ele utilizar a fish aí. Pô, vacilei, né? Era pra ter dado o TP usando o V da Ice. Vamos lá. Toma. Beleza. Ah, não. Toma. Peguei. Aí ele usou a fish. Mas eu vou dar esse dano do mesmo jeito. Cara, a Yoro é muito da hora, rapaziada. Nossa, foi quase, hein? Vocês viram? Um ataque. Deu quase 4k de dano da Saber. Ah, não. A Saber é muito boa. Além dela ser fácil de pegar ela, ela dá muito dano. O único contra dela é que nunca brava aqui. Aí o cara consegue escapar até que fácil. Nossa, ele usou isso, cara. Ele usou isso. O cara é genial. Eu peguei ele assim, ó. Boa, rapaziada. GG. Nem deu tempo eu ativar a fish de tão rápido que eu acertei o combo. Eu acho, né? Aí, rapaziada. Vamos testar aqui comigo o meu pra ver se dá mesmo hit kill só a Saber. Vou pedir pra ele dar dano aqui. Pronto, rapaziada. Vou pedir aqui pra ele bater. Beleza. Ele vai bater. Vai deixar bem pouquinho a vida. Deixa ele dar mais um. Mais um. Beleza. Agora vamos tentar aqui, ó, rapaziada. Vou ativar minha raça. E dar dois... Nossa! Eu falei pra vocês que era hit kill. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, cara. E como eu provei pra vocês, é sim. A Saber dá muito dano e ela fica hit kill, cara. Com a uma 1v4, né? Lógico. Em situações específicas, ela é hit kill, no caso, né? Com a uma 1v4 e com pouca vida e ativando também a uma 1v3. Aí sim, ela fica hit kill. Mas pra mim é uma espada muito boa, apesar dela não quebrar a haki, tá? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Falou. E fui. Tchau. Tchau.